Eu vou para a vida com a água que come no rio para o mar Assim é também nossa mocidade Que passa depressa e não volta mais O nosso destino é um barco triste pra navegar E talvez se perde, caí-me, se não, levai o faraão e o ferro de ventais A nossa mocidade é tímida, cruz, onde estás agora? O nosso destino é um barco triste, caí-me, se não, levai o faraão e o ferro de ventais O nosso destino é um barco triste, caí-me, se não, levai o faraão Eu vou para a vida com a água que come no rio para o mar O nosso destino é um barco triste, caí-me, se não, levai o faraão e o ferro de ventais E talvez se perde, caí-me, se não, levai o faraão e o ferro de ventais O nosso destino é um barco triste, caí-me, se não, levai o faraão e o ferro de ventais E talvez se perde, caí-me, se não, levai o faraão e o ferro de ventais O nosso destino é um barco triste, caí-me, se não, levai o faraão e o ferro de ventais